Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? As apurações em relação à escalação do sábado, elas continuam, a gente já apurou a situação dos três zagueiros, a gente já apurou a situação do Beleze treinando no lugar do Kaique e Lúcio Gonzalez faz mais um teste pra definir a equipe que vai jogar contra o São Paulo. A gente precisa lembrar que a gente tem desfalques importantes, principalmente pelo lado direito. Nicão não joga, contrato com o São Paulo, multa de um milhão de reais não vai ser paga pelo Atlético, então um desfalque que pra muitos é um desfalque muito importante, outro desfalque, agora por suspensão, Thomas Coelho é outro que não vai estar à disposição do técnico Lúcio Gonzalez. Então, além da dificuldade natural de você escalar o Atlético nesse momento da temporada, um Atlético que precisa se afirmar, um Atlético que precisa ganhar jogos, né, o Lúcio ele ainda tem esse agravante dos desfalques. Pra muitos esses desfalques não vão fazer tanta diferença, pra muitos, Coelho, Nicão, mas eu acho que pra um Atlético que precisa pontuar o mais rápido possível, pra um Atlético que precisa pontuar de forma imediata pra tentar se salvar de um rebaixamento que parece cada vez mais iminente, Coelho, Nicão e qualquer jogador vai fazer muita falta, e faz muita falta, e se a gente tiver mais suspensões pro próximo jogo vão continuar fazendo falta. Então, a gente vai trocar uma ideia, o que representa a entrada do Bruno Prachedes no time titular, e o que o Lúcio pode estar esperando desse jogador. Será que está esperando o esquema de três volantes? Será que está escalando por um detalhe que você não imaginou? Eu vou trazer essa ideia aqui pra vocês, beleza? Antes, vou lembrar a vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Me dá moral, vai lá no site da KTO, utiliza o código Três Pontos e mostra pra KTO o seguinte, gente. Ah, vale a pena continuar investindo nesse produtor de conteúdo. Dessa moral, quem valoriza, quem gosta da gente, porque é uma parceiraça e, pô, assim, eu não quero perder essa parceiraça, beleza? Vamos lá, vamos tentar manter uma lógica aqui, tentar entender o pensamento do Lúcio, pra, a partir do momento que ele não tem o Nicão, apostar no Prachedes. E o primeiro ponto que eu levo em consideração é... Canhoto. O Nicão é um meia direita, Canhoto. E o Prachedes fez essa função no Bragantino, fez essa função no Internacional. No Vasco fez mais uma função de volante. Mas tanto em Bragantino quanto Internacional era esse cara da circulação de bola da direita pra esquerda. E o Atlético, a gente sabe que utiliza muito esse movimento. Então, por exemplo, se você pegar o gol do Gabriel contra o Vasco, é um passe do Nicão na entrelinha, fazendo essa circulação de bola da direita pra esquerda. Se você pegar, por exemplo, o gol do Júlio... Do Pablo, do Pablo, contra o Cruzeiro, essa circulação de bola da direita pra esquerda. Então, eu acho que no final das contas, o principal ponto pra escalação do Bruno Prachedes é exatamente esse. Essa capacidade de fazer a bola circular e chegar numa zona que eu acho que o Atlético aí sim consegue ser mais perigoso. porque a bola vai até a direita pra gente levar a marcação até a direita, a gente circula pra fazer esse movimento e tentar chegar com menos gente numa zona que a gente tem esquível, numa zona que a gente tem julimar, numa zona que eu acho que a gente consegue ser mais perigoso. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. E acho que, de alguma maneira, faz sentido. De alguma maneira, tem alguma lógica. Assim, eu acho que o lado esquerdo do Atlético é o lado a ser potencializado. Eu acho que o lado esquerdo do Atlético é o lado a ser valorizado. Quando você tem julimar e esquível, pra mim fica muito claro que é o lado que pode te oferecer mais situações, ainda mais nesse momento. E você ainda tem algumas questões. Por exemplo, o Prachedes, ele não é um volante, mas ele também não é aquele meia de garbo e elegância, como, por exemplo, é o Bruno Zappelli. Então, você pode ter o Bruno Zappelli como jogador mais cerebral, mas você precisa ter alguém correndo por ele. E o Bruno Prachedes é esse cara que pressiona, que diminui o espaço, que encurta algumas situações pra tentar provocar o erro na saída de bola do adversário. E a gente já percebeu, de maneira muito clara, que o Bruno Prachedes acompanha esse cenário de tentar criar cenários de desconforto ali na saída de bola do adversário. Então, pra mim, é mais um ponto a ser levado em consideração na escalação do Bruno Prachedes. Ah, Thiago, mas você optaria pra escalação do Bruno Prachedes? Não. Se você me perguntar... Pô, Zappelli e João, ou Bruno Prachedes? Zappelli e João. Se você me perguntar, pô, tu abriria o Emerson na ponta? Abriria o Emerson na ponta. Mas eu acho que a gente tem que entender que nesse momento não existe nem certo nem errado. Muita gente nem considerava mais o Filipinho. O Filipinho entrou. E nessa reta final, uma das peças mais importantes dessa concepção que o Atlético tem de um volante de mais pegada, com alguma saída de bola, que protege mais a entrada da área, é um cenário que a gente sofreu a temporada inteira. Fazendo essa função, o Bruno Prachedes chegou a ser titular de um time que brigava pelo título brasileiro, que foi o Internacional de 2020. Então, assim, eu não te considero, eu não acho o Prachedes esse jogador horrível que fala. Só que, assim, tem que entrar querendo. O Prachedes, ele veio pro Atlético tentar apagar toda a má impressão que ele acabou deixando no Vasco. Até agora, é muito difícil falar que o Prachedes conseguiu apagar a má impressão. Pra mim, o Prachedes não conseguiu apagar nada. Pra mim, o Prachedes, até agora, apresentou pouquíssimo. Entrou um jogo bem aqui, entrou um jogo bem ali. Então, assim, também é da missão do Bruno Prachedes. Se o Bruno Prachedes quer realmente reconquistar o seu lugar ao sol no Atlético, é a oportunidade da vida dele. Entrar, fazer um bom jogo, ajudar nesse lado mais criativo, chegando mais perto da área. Que a gente sabe que o Prachedes pode ajudar tanto num passe, tanto numa associação, mas também numa batida de média-longa distância. E o Prachedes, a gente sabe que é um jogador que também pode nos ajudar em outros sentidos, quando a gente não tiver a bola. Até pelos compromissos mais defensivos que ele assumiu, jogando principalmente pelo Vasco. É difícil, mano, é difícil. Nossa situação é bem difícil. E o Prachedes, ele tem uma concepção, né, que ele é uma das contratações que o Atlético fez na janela de meio do ano, né? O pessoal desconsidera tanto essa janela. O pessoal ficou tão decepcionado com a janela que o Atlético fez no meio do ano que nem leva em consideração o Prachedes como um reforço. E vou ser bem sincero, pra mim eu também não levo o Prachedes em consideração como um reforço, não. Pra mim o Bruno Prachedes é uma contratação. Pra mim o Bruno Prachedes é um jogador que chegou pra compor elenco ali, jogar um joguinho ou outro. Como vai ser essa grande oportunidade de atuar contra o São Paulo? Óbvio que a gente não imaginava ter o Prachedes como salvador da pátria, mas qualquer jogador que entra nesse momento, eu acho que é natural gerar alguma expectativa, enfim. Não vai ser fácil o jogo contra o São Paulo, a realidade é essa. Mas que venha um empate improvável. Nesse momento é a única coisa que eu consigo pensar. que venha um empate improvável. Valeu pessoal, tamo junto e é nóis.